E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, sejam vídeos a mais um vídeo, não é vídeo tutorial, não é vídeo de nada, é só anunciando o novo modpack de Minecraft, Mr.Craft, você pode ver que eu já coloquei aqui no blog, então ele é um modpack que é misturado aventura com indústria, tem 67 mods, 10% de lag, não tem muito lag não, se tiver pra ser bom não vai ter nada de lag, é opcionais instalados, tem o Optifine, eu me indico, ok? Se quiserem tirarem, aqui é a lista resumida, ok? Aqui é o site oficial, aqui é o download, ok? Então aqui ó, o blogzinho que eu fiz dele, vai proporcionar todas as autorizações, aqui ó, em downloads, eu só tenho a versão multi-MC, a técnica que eu ainda tô trabalhando pra ver, Dolude é meio pesadinho, ok? Vai demorar uma meia hora pra baixar, mas tudo bem, ó, assim Tá, deixa eu dar atenção aqui Ó, aqui eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês, como que é aqui, layout, deixa eu ver se Quando eu abrir já volto, então galera, tá aqui ó, bem fácil, se vai tá assim ó, aí só basta você Vai tá assim, você clica aqui em Mr. Craft Voltei, desculpa, é, nossa, vem aqui, aí você é só, vem aqui em play, se você quiser tirar o Optifine, vem aqui, edit mods Você vai aqui, aqui, clica no Optifine, remove, ou se não, o Damage Indicons, que fica por aqui ó, você pode remover, também esses, os 6 minimaps, você também pode remover, que não vai alterar em nada, qualquer outra coisa, né? Peraí galera, não tava certo, desculpa aí, é, então obrigado pra quem assistiu o vídeo, pra, então, se vocês quiserem fazer alguma doação do modpack, é só entrar no meu blog oficial, ok? Que vai tá lá no, no spot, vai ter um menu pra doação, ok? Então obrigado aí pra quem assistiu o vídeo, espero que vocês gostem do modpack Com 67 mods, então, é, obrigado aí, e até o próximo modpack, até o próximo vídeo, falou!